Olá galera, como sempre é um prazer enorme estar presente aqui para poder relatar alguma coisa. Bom, eu tenho acabado praticamente, estamos completando aqui a quarta parte da matéria que foi exposta aí pelo nosso amigo aí, pesquisador Alexander Lima, né, que nós trouxemos aqui uma variedade de assuntos relativo aos OVNIs e os OSNIs. Na verdade os OSNIs são um fenômeno subaquático, né, que se entende, muitos desses fenômenos, no mar. Então o que nós sabemos é que a ciência ainda nos esconde, então existem poucos relatos e pouco material que falam a respeito dos OSNIs. Então a gente aqui, a gente está procurando aqui no canal do Edineu, pelo menos dando uma pincelada naquilo que nós podemos conhecer em relação a isso. Então, para tanto, nós abrimos essa matéria sobre os OVNIs e os OSNIs. Então eu peço as pessoas que chegaram até aqui e que caso não tenha visto a primeira parte, a segunda parte e a terceira parte, que possa vir aqui embaixo, nessa parte da literatura aqui, que vai estar aí os três links para que possa também ver desde o começo. Eu preferi dividir em partes e colocá-las separadas aqui para fazer um trecho de meia hora, quarenta minutos, que eu acho que é um tempo bom para a pessoa poder absorver a matéria, para evitar aquelas lives muito prolongadas de quatro, cinco horas, que acaba se tornando cansativo. Então a ideia também de falar sobre o Cavaleiro Negro, que é uma matéria também que eu acho que a pessoa que levantou isso, acho que foi até o Bob Dean, se eu não me engano, sobre essas naves gigantescas que acreditam-se que estejam por aí pairando aí na órbita terrestre ou dentro do nosso sistema solar. De qualquer forma, são tudo especulações, coisas que nós, como estudiosos, a gente procura levantar para tentar entender tudo isso. Nós realmente acreditamos que os próprios governos têm bloqueado para a gente essas informações, mas algumas testemunhas admitem ser verdadeiras. Até aí, nós não podemos dizer, a ideia do nosso canal é apenas trazer essas matérias para que a gente possa estudar e deixar cada um de vocês aí ter o seu ponto de vista. A ideia nossa é essa, né? É uma forma que a gente encontrou para poder trazer esses relatos e poder continuar esse estudo fantástico, que é o estudo da oncologia. Então vamos dar uma olhadinha nessas matérias. E nos outros ufos... Você tem alguma foto do Cavaleiro Negro aí, algumas pessoas que sabem? Então coloca a foto do Cavaleiro Negro aí, a gente comenta alguma coisa? Já que o assunto hoje é falar sobre o Osnes e OVNI, os ufos, né? E, aliás, nós não falamos nada do mundo. Essa foto, inclusive, que eu tenho, ela é original. Ela é com a qualidade de HD dela original, né? É. Tá aí, ó. Você sabe qual é o Cavaleiro Negro? Então, Cavaleiro Negro... É... É o apelido que deram, né? Para um suposto satélite extraterrestre que... Isso. Possivelmente está há milhares de anos aí e tal. É gigantesco, aliás, né? Eu jamais vou acreditar naquela versão da capa, meu... Do negócio... Não. Aqui, ó... Aqui o carro ia gostar, porque... Agora falando aí em multiforme, né? Ufo... Como é que é? Até me... Você me fugiu com a empolgação aqui. A multiforme seria o nome que eu... Então... Não te lembrou o... O ser lá, preto, lá do mar, lá? É, então... É interessante. É quase igual mesmo. Pois é, pessoal. Até o Cesta... Diz que pesquisou, não achou mais. Eu acho que não existe mais. Esse vídeo do ser invisível lá, ele... Foi comentado muito no tempo do Orkut. Depois eu tentei achar, conseguir uma versão dele, mas não estava muito boa. E eu não lembro se eu tinha baixado no PC, daí... Não lembro o nome dele também, da missão. Olha esse outro UFO aqui, pessoal. Show de bola, né? Esse é em formato de gota, né? Assim como o rapaz comentou naquele vídeo. Tá aí, ó. Ampliei ali do canto, ó. Depois eu vou mostrar um UFO aqui, muito bizarro, né? Que a gente está falando de UFOs aí, que muda de forma aí. E tem formato esquisito. Tem um UFO aqui que ele é extremamente bizarro. Muito bizarro. Parece uma espécie de inseto voador. Se alguém conseguir lembrar o nome da missão que... Que ferraram aí o suposto... Suposto alien invisível. É da... Pra mim, é um dos vídeos mais impressionantes que existe. Então, Ale, tá conseguindo aí bem, aí? Tá aí. Olha esse outro UFO aí do lado, ó. Lado direito. Tá aí. O de formato em gota, né? Aí, ó. Era na estação espacial. Isso aí estava mostrando outro ângulo, né? Falei que tem... Eu tenho aqui separado, né? As imagens que eu já pesquisei, já separei e analisei e tal, né? Tem muita imagem aqui sinistro. Eu vou mostrar aqui algumas. Então, aqui, ó, pessoal. Deixa eu pegar aqui. Essa sequência de foto da mesma missão STS-88, muitos já conhecem, né? Que daí vem essa foto aqui, né? Como eu coloquei o Cavaleiro Negro, ela pertence à mesma missão, né? Tá aí, ó. Essa aqui. Esse aqui, pra mim, é impressionante. Parece... Então, vê se a galera vai lembrar aí. Aquela nave do filme lá, do Independence Day, né? Quando os aliens descem, né? Lembra muito aquele formato, né? Que tinha uma pretuberância, né? Em cima. Tá aí, ó. Deixa eu responder aqui um amigo aí do chat. Pode mandar no meu e-mail. Vou passar aí pra vocês. Nossa, vou dizer como parece muito com a nave lá do filme do Independence Day, né? Deixa eu pegar aqui. Eu achei demais. Luiz... Não diria fumaça, né? Porque ele tá na estação espacial, né? Daí não tem como. Mas ele parece uma água... Dá a impressão de uma água viva, né? Ele é translúcido, né? Esse ser... Não dá pra você perceber, ó... Perfeitamente a silhueta dele, né? E ele corre umas luzes. Corre umas luzes no corpo, né? É aquelas luzes que eu acredito... Que seja parte do dispositivo de invisibilidade. Tipo, as luzes não teriam como esconder na parte invisível, né? Aí a luz fica aparecendo do que seria o dispositivo, talvez. Tá aqui, ó, pessoal. Nossa, parece muito. Olha aí, ó. Com a nave do filme lá. Muito. Vamos ver de perfil aqui. Aqui, ó. Só porque é mais jogado pra trás aqui, né? E aqui não. Aqui é só na frente. Mas é muito impressionante isso. Bom, daí apareceu um outro UFO nessa expedição, pra quem não conhecia. Tá aqui. Alguns sugeriram que isso aqui era um avião secreto. Mas, sei lá, né? Eu acho que não, né? Apesar da perturberância aqui atrás, dando a entender que é uma espécie de um avião. Mas eu acho que não era avião, não. Só lembrava que é... Lembra, assim, um pouco o formato, mas... Tá longe do avião aí. E dessa mesma missão, eu mostrei a foto que poucas pessoas conhecem, porque essa foto, ela não foi divulgada junto com essa remessa aqui, né? Do tempo que falaram muito sobre o Cavaleiro Negro. Que é a foto que eu mostrei no começo. Ele mostra esse UFO aqui com... Né? Com uma espécie de cúpula em si. Esse é um dos melhores flagrantes que tem também. E depois temos esse outro aqui, ó. Bem conhecido, né? Esse UFO da mesma missão. Aí tem esse aqui, ó. Aí começam os UFOs que eu pesquisei, né? Por exemplo, esse aqui. Esse aqui. Isso já são da pesquisa já particular, né? UFO em formato de asa delta. Esse formato aqui que eu falei que tem vídeo da Apollo, que eu queria mostrar, que fiquei procurando, né? Até agora. Tem vídeo gravado da Apollo. Um UFO branco nesse formato, né? Passa voando. Próximo da Lua, assim, do... A cápsula lunar tá passando, né? Tá orbitando. E o UFO passa, assim, próximo lá do solo lunar, né? Essa aqui é uma sequência desse UFO. Tem várias fotos dele, né? Tá aí. E agora ele já assumindo a luminosidade, né? Que ele tá aí na cor dele natural. Que seria aí pra um tom cinza, né? Cinza metálico. E daí quando ele acende a luz, tem a foto também. Aqui tá, ó. Já com a luz acesa. Aí aqueles UFOs metamorfos ali, que altera e... E gera uma pertuberância, depois emenda, né? No mesmo objeto. Que nem eu mostrei ali no vídeo daquela esfera. Tem essa foto aqui, ó. Quase a mesma ideia daquela esfera lá, né? Tá. Aí tem UFOs esquisito, por exemplo. Esse UFO aqui, ó. O que será isso? Vejam só. Ele apareceu aqui no canto da foto, ó. Dá a impressão que cortaram a foto pra não aparecer o restante do objeto. Aí o objeto tem essa característica que é esquisito demais, meu. Não dá pra dizer direito o que que é, né? Dá a impressão aí de um... Parece algo orgânico. E aqui embaixo tem esse negócio aqui, ó. Muito esquisito esse UFO, ó. Não tem como precisar o tamanho, Samuel. Teria que fazer uma análise aí da... De quanto tá saindo o pixel dessa foto aí, né? Quanto que foi tirado aí. É um quilômetro por pixel, alguma coisa assim, né? Que às vezes a NASA dá esse dado aí. Pegar isso aí, fazer um esquadrinhamento da foto e... E tentar medir aí, né? Uma aproximação do que seria, né? Mas aí você tem que contar também o fundo, né? A projeção de fundo. Daí como é que vai... Até que ponto está projetado o seu objeto na frente. Tem um aqui que eu achei que ele tá... Possivelmente é um UFO charuto. Ele tá subindo na vertical. Tem uma missão, pessoal. Eu acho impressionante demais. E os céticos disseram que... Geralmente quando é um reflexo, Há uma transparência. Quando o objeto é refletido, Ele também gera uma transparência. E o objeto não tinha transparência. Eu vou só pegar aqui. É uma missão que talvez algumas pessoas conheçam. É um UFO que apareceu na missão STS-103. STS-103. Vou pegar aqui pra mostrar pra vocês. Quem quiser comentar alguma coisa aí, vai... Vai comentando enquanto eu pego aqui. 103. Ah, esse é um UFO que eu separei também. É, missão aí STS-106. O UFO tá lá no horizonte. Deixa eu pegar aqui. Isso aqui, segundo eles... Esse objeto foi lançado pela missão. Segundo eles, né? Segundo eles, esse objeto foi lançado pela missão. Essa esfera aí. Mas e aí? Vocês acreditam que essa esfera é da missão mesmo? É interessante, né, Ale? Que essa esfera parece que é um inoxidável, né? Alguma coisa se desporta. Porque ela reflete bem o firmamento negro, né? Com o sol. E reflete, digamos, a parte aqui da Terra, né? Interessante, né? Entendeu? Não, é que daí eles perguntaram e eles falaram que isso aí foi eles que lançaram no espaço. Ah, então... Fizendo eles, né? Mas dá pra perceber que justamente ela pega o céu, né? O céu bem negro e embaixo reflete a parte do... Eu já não acredito mais nessa conversa afiada. Aqui, essa foto aqui, o que eu gostei nela foi isso aqui, Daniel. Essa luminosidade aqui é legal. Olha aí, ó. Interessante. Mas isso aí pode ser feito de câmera. Será que não é não, hein? É, pode ser também. Mas é bacana, né? É bonito, é. No mínimo, curioso. Deixa eu ver isso aqui. Todas as fotos que eu separo aqui é porque eu achei alguma coisa interessante. Bom, gente, eu acredito que a gente procurou trazer aqui e tentar retratar da melhor forma possível todo esse contexto. já que eu sempre digo que é uma matéria muito difícil pra estudar a parte da ufologia. Ela é complicadíssima porque a pessoa tem que ter bases em diversas coisas. Muitos fenômenos estão acontecendo no planeta. Isso não é de hoje, hein, gente? É de muito tempo que vem acontecendo. Só que hoje, o homem, ele está com uma condição melhor de poder entender. Mas mesmo assim, então tem determinadas coisas que a ciência ainda não pode explicar. E uma das causas é essa. A própria ufologia em si, eles não conseguem explicar. E talvez seja esse o motivo de que os órgãos, os órgãos de pesquisas, eles procuram dizer que não há nada lá fora, que não existe nada, que não aconteceu nada, ou determinados fenômenos, eles inventam determinadas desculpas, né? Porque eles não têm como realmente explicar. E por não saber explicar, não tem aquela humildade de chegar perante nós, que são pesquisadores, e abrir o jogo. De dizer que não sabemos. E pedir ajuda às pessoas como nós, somos curiosos, porque às vezes, os próprios curiosos acabam descobrindo coisas. Às vezes, as pessoas descobrem coisas. Não precisa estudar numa Harvard da vida, ou em grandes universidades, para às vezes poder ter um entendimento melhor sobre alguma coisa. Então, mas a ciência não é assim que ela vê o caso, né? Então, você precisa ser um PHD disso, um PHD daquilo, para que você possa ter notoriedade e as pessoas podem entrar em você. Então, mesmo se você é um PHD de alguma coisa e você fala uma inverdade, então passa a ser verdade, apenas porque você tem o seu canudo. Então, a gente vê, por exemplo, a parte da pesquisa científica hoje com as suas falhas. Eu, por exemplo, eu estudei outras coisas para chegar até aqui. Então, eu tenho uma base bem sólida em alguma coisa que não é o momento de se dizer aqui. Então, eu sei de muita coisa, por exemplo, que o próprio cientista não sabe. Mas, de qualquer forma, nós estamos aqui, o nosso trabalho aqui do canal do Edneu é sempre procurar trazer à luz pelo menos matérias para a gente poder estudar. Então, essa é a grande proposta. Estudar, estudar, estudar. E a única forma de estudar é a gente pegar casos aqui e ali, fenômenos aqui ou acolá e tentar colocar aqui no nosso canal para que todos nós possamos aqui formar uma grande escola e cada um dá a sua opinião. Então, eu gostaria que vocês deixassem aí o parecer, deixar os seus comentários, é muito importante para o canal, e que a gente possa marcar um novo encontro que em breve estaremos novamente com novas matérias. Eu agradeço a todos vocês pelo empenho e por ter conseguido ficar até agora aqui conosco. Eu desejo a todos vocês uma excelente semana e um beijo no coração de cada um de vocês. Muito obrigado. Obrigado.